Então vamos lá, vamos seguir aqui Aqui ele vai ter o valor da compra, o valor da venda Então toda essa instrução que está aqui Até a recuperação do nome do fornecedor Eu também vou trazer para a minha API Prontinho Vou dar um Shift Alt F novamente para ele identificar E agora eu tenho os dados Eu sei que o ID está na variável ID Tanto faz se eu estiver passando também com esse result Eu sei que o nome do produto vai estar na variável nome Que eu recuperei ali em cima A categoria não vai ser categoria Então eu vou colocar aqui, o próximo campo que é categoria Vai ser o nome da categoria Que é essa variável aqui E assim eu vou tratando os dados Depois da categoria nós temos o fornecedor E aí eu tenho o nome do fornecedor Porque não me interessa mostrar o ID dele Depois eu tenho o valor compra e valor venda Então aqui nós vamos colocar o valor compra E aqui o valor venda Esses valores eles estão formatados aqui Valor compra e valor venda Já da forma correta de ser exibido Trocando ponto por vírgula, duas casas decimais Com todo o tratamento necessário Depois nós temos o estoque Vou copiar aqui Porque tem mais alguns recursos para passar Estoque, descrição, imagem Então estoque, descrição Que está na variável descrição Imagem Que vai estar na variável imagem E aqui eu vou ter um outro Que é a cor A cor ela vai ser essa variável que eu tenho aqui Acabou que eu não coloquei Mas vamos fazer Eu não coloquei ela, ela está aqui No projeto No projeto web Que identificava se o estoque era baixo Ele colocava a cor como text danger Tudo bem Vamos colocar aqui essa instrução E aí eu passo a variável cor Porque aí se eu quiser alertar Quanto ao estoque Eu tenho essa possibilidade Se aquele produto estiver com o estoque baixo Eu coloco por exemplo o nome dele Ou alguma outra característica dele Com essa cor vermelha Que é o text danger Que ele está passando ali Agora é o seguinte Ele vai mandar esses dados aqui Dentro de itens E é o que eu recebo e retorno aqui da minha API Então ele verifica Se tiver dados em itens Ele vai adicionando a essa variável Que ele criou aqui de itens E aqui no produtos page É onde eu mando ele percorrer toda essa variável Aqui ó Todos esses dados né E colocar aqui pra mim Então eu quero o seguinte Eu não quero edição desses dados Vou tirar essa primeira Eu quero que ele mostre o nome do produto E eu quero que ele mostre na frente Pode ser o estoque Pronto E aqui então eu coloco o seguinte Estoque Ok E aí vai vir o estoque Depois Embaixo Eu quero que ele me mostre O fornecedor E A categoria Ok Por enquanto Essas informações Eu vou salvar E vamos ver se eu consigo já receber Alguma informação aqui Ó Ou se ele me retorna algum erro Algum problema na API Ele tá atualizando É me retornou Sempre que ele der esse status 200 Tem um erro na sua API Tá Então você pode desmembrar aqui Ó E verificar o erro dentro da sintaxe É Às vezes é uma variável Que nós deixamos passar Aqui Ele não tá me dando Nenhuma posição Específica Não Isso é ruim Quando isso é Aqui ó Não tá assim No fatal erro Embaixo Coluna CPF Então acabei deixando Alguma coisa lá De usuários Que eu não prestei atenção Então deixa eu verificar novamente Onde que eu busquei coluna aqui Do CPF Ele seleciona os produtos Hum Que vacila É só pelo nome Não tem isso aqui Vou salvar novamente E vamos deixar ele atualizar Tá Aqui você pode Dar enter Para que ele recompile novamente Se tiver mais algum erro Ele vai apontar ali E aí nós vamos conseguir visualizar Tem mais um erro Então vou lá de novo Agora ele tá dando aqui Indefinido Vou aumentar aqui Para poder ver Nível estoque Ah sim Claro Nível estoque é indefinido Por que que nível estoque é indefinido Porque nível estoque É uma variável Que existe Dentro do arquivo config Do projeto web Arquivo que nós ainda Não estamos consumindo Mas vamos depois Tá Então eu vou fazer o seguinte Esse nível estoque É 5 Eu vou colocar Por enquanto Aqui 5 E depois Na hora que eu ensinar A integrar Com aquele projeto Nós vamos utilizar o config E todas as variáveis Que estiverem no config Também estarão aqui Então aqui Eu vou deixar Desta forma aqui Menor que 5 Ou posso já integrar Esse config No projeto Eu vou fazer então A integração direta Do config No projeto Então nós podemos Utilizar ele Por enquanto aqui Depois eu excluo ele E nós passamos a utilizar O do servidor Aí fica melhor